Meu papai É um coração partido E as ilusões Estão todas perdidas Os meus sonhos Foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Ah, eu nem acredito Que aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas Do Camonde Meus heróis Morreram de overdose Meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Eu quero uma pra viver Ideologia Traz Não tem nenhum rock'n'roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais Pra nunca mais ter É É Meus inimigos Estão no poder Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Pra viver Eu quero uma pra viver Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia 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 Eu quero uma pra viver Ideologia Ideologia Ideologia